Gente, que banheiro podre é esse? Tem alguém aí? Fala aí, tia. Suave, meu. Ué, tia. Passa a visão. O que vocês dois estavam fazendo aí? Pô, tia. Estava fazendo trabalho. Sabe como é, né? Que cheiro de esgarro é esse? São os produtos, é. De limpeza. Tia, posso usar o banheiro? Oi, filha. Seu banheiro é o outro, do feminino. Não, mano. Eu sou homem. Olha que abuso do framengo. Uma vez, framengo. Sempre framengo. Aham, sei. O mundo de hoje tá tão diferente. Ih, tia. Que doideira. Essa coca é fã, tem. É engraçado que na hora de pedir sigilo no direct, ninguém fica de piadinha, né? Qual foi? Curti essas paradas não, menor? Curti sim, porque você falou que eu beijo melhor com sua namorada. Que isso, mano. Eu não sabia que tu curtia essas coisas não. Tá vendo o frufru também? Pô, menor. Igual calúnia. Gente, chega de papo que eu quero me ir pra o banheiro. Vamos, 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 vamos. Eu, esse jogo... Não aguento mais. Se pego, vou pedir demissão. Eu vou pedir demissão. Ei, bora aí, bora aí. Intervalo acabou, hein? E aí, Eliane? E aí, mona do pátio? Conta fofoca. Eu vou chamar sua mãe aqui. E... Chegou. Tique-teto. Tá só botando os alunos pra sala, né, mona? Vocês dois tão fazendo o quê aqui embaixo? Se o sexto ar tá com aula? Por acaso, nessa escola aqui tem professor? Mas o horário agora na sua sala é a Sônia. Se é que aquela mulher pode ser chamada de professora, né, mona? Ué, gente? Por que? Ela é tão inteligente. Esses dias, ela perguntou quanto era 4 mais 4. Eu respondi que era 8. Ela falou que tava errado, que era 16. Foi mesmo. E ela também fala tudo errado, mona. Mas como assim tudo errado, gente? Ela fala truque, trazido. E olha que ela é professora de português. Mas vocês não podem ficar aqui embaixo, não. Vamos pra sala de vocês. Ai, Tia Eliane, deixa nós ficar aqui embaixo, por favor. É, mona. Na próxima aula, a gente entra. Hum, vocês prometem? Sim, Tia Eliane, eu prometo. Então tá bom. Mas só tem uma condição. Vocês só vão poder ficar aqui embaixo, se lavarem o banheiro masculino e... Hum, mona, aquele banheiro que parece ter um gambá morto dentro. É pegar, ou largar, ou ir pra sala. Ô, Lirão Carla, pega o sabão, mona. Pera aí, mona, eu tô varrendo aqui. Ah, tu olhou um rato, mona? Oi, oi. E aí, mona da merenda? Tá servindo o quê aqui hoje? Oi, filho. A Tia não tá podendo conversar hoje, não. A Zuleide faltou hoje. Tá uma maior correria aqui na cozinha, tô sem tempo pra falar. Você quer ajuda, mona? Tô sem fazer nada? Ô, filho, precisa não. Daqui a pouco a diretora Geralda vem aqui, dá o maior problemão pra mim, já sabe. Não dá nada, mona. Quem manda aqui sou eu, mona é biscoito com suco. Então tá bom, filho. Entra aqui pra me ajudar. Tem uma porta ali nos fundos aqui, entra aqui, tá? E aí, mona? Precisa fazer o quê aqui? Ô, filho, só coalho pra tia, que daqui a pouco os alunos estão tudo aqui na porta. É pra já, mona. É pra socar até ficar bem moidinho, né? Isso, filho. Por falar nisso, cadê aquela sua amiga de cabelo azul pra ajudar aqui também? Ah, Little Carla, aquela falsa? Não veio hoje não, mona. Renata, por que tem aluno na cozinha? Oi, dona Geralda. Ele tá me ajudando aqui fazer a comida. A Zuleide não veio hoje. Hum, mas você sabe que não pode, né? Ué, como é que não pode, mona diretora? A folgada da Zuleide não veio hoje? É, dona Geralda. A Zuleide tomou uma coça na favela onde ela mora. Como assim? Me conta mais dessa história. Vem cá, só te conta. Ela pegou o marido da menina ali. Bora aí, bora aí. Oito e quarenta. Vambora, vambora. E aí, Marinette? Conta o seu babado. E aí, mona do portão. Deixa nós entrar. Ó, o horário de entrar já passou, hein. Mas a gente só tá uma hora atrasado. Só? Você estava fazendo o que você atrasado pra vir pra escola? O horário de entrar é sete horas. A gente pegou o quarto busão pra chegar aqui, mona. É, querida. Para de mentir que eu sei que vocês moram aqui do lado. A gente mora longe. Eu juro, mona. Perante meu avô. Por falar no seu avô, ele tá solteiro? Meu avô morreu semana passada. Ô, meus pesa, me sinto muito. Eu nem conhecia. Nem quero conhecer nem tão cedo. Ô, tia, deixa nós entrar. Hoje tem prova de Maria José. E aquela mulher é um cão, ela vai dar zero a gente. Ela não gosta da gente de jeito nenhum. Não sei por quê. Hum, vou pensar. Só se vocês me apresentarem um tio de vocês. Ih, mona, tem meu tio, o Esmeril. Ele tá solteiro? É mesmo, Bi. Ele é perfeito. Como que ele é, bonito? Ele é sem dente, cego e ainda cheira cachorro morto. Do meu tipo, menino. Pode entrar. Entra, Carlinha, também. É isso aí, mona. Ei, pega um espetinho aí pra mim. Ué, Carlinha? Professora Suzana. Mas o que faz aqui na praia, menina? Vem ver o Bob Esponja e a calça quadrada. Hum, que surpresa você por aqui. Eu que tô surpresa em ver a senhora por aqui. A senhora não ganhava, pô? Não, Carlinha. A gente ganha bem. A gente só fala isso pra vocês alunos não terem pena da gente. Ainda bem que eu nunca tive pena de você. Que isso, Carlinha? Você ainda guarda mágoa porque eu te reprovei. O que você acha? Custava me dar cinco pontos? Claro que custava. Você não respeitava ninguém naquela sala. É claro, eu sou muito debochada. Tu sabia que seu deboche não vai te levar a lugar nenhum? Sim, eu não quero ir muito longe mesmo. Só quero viver dormindo. E você acha que isso é futuro pra você? Acho. Meu primo clona cartão e tem uma vida de luxo. Filha, quem é essa moça? Oi, prazer. Eu sou a professora dela. Prazer, tudo bem? Tô indo, graças ao bom Deus. E ela, continuou muito arqueira? Ah, continua. Mas eu boto ela no lugar dela, que ela sabe muito bem o que espera ela em casa. Ah, sim, aham. Ah, sim, entendi. E aí, Mona da Limpeza? Tudo na paz? E aí, Gorete? Conta os babados. Oi, meus amores. Tô sentindo falta de vocês, hein? Vocês tão faltando muito, hein? A gente faltando, tia. Aonde isso? É, Mona, nós vêm pra escola todo dia, de segunda a segunda. Eu nem tô vendo mais vocês aqui na escola ultimamente, meus amores. É porque a gente não vem mais no banheiro. É, querida. A professora de português não deixa nós sair. Ai, não vou com a cara da professora de português de vocês. Eu também não, Mona. Não suporto ela. Ó, fica entre a gente. Mas fiquei sabendo que ela e o professor de educação física, ó, tão tendo um treleiro escondido. Olha só, que velha safada. Mas ela tem uma carinha de santa, né, que engana qualquer um. Aquela ali, de santa, não tem nada. Ela é o próprio cão. É, Mona. Esses dias, ela deixou ali no cara, ela mexer na roupa. Eu não falo nada, sabe? Porque gente ruim tem o castigo que merece. Hum, hum. Que caixinha é essa, meu Deus? Que isso, Mona? Parece até um bueiro de esgoto. Hum, é verdade. Ih, gente, sinal. Vai pra sala antes que a professora venha aqui e briga com vocês. Não quero tomar advertência também, não, hein? É, tia. A gente já vai. Vamos, Mona. A gente já vai, Mona. Bom trabalho. Mãe, hoje ela sai três horas, tá bom? Oi, tia. Posso entrar? Ô, mocinha. Você já viu que horas são? Nove e meia. O horário de entrar aqui na escola é até 7h20. E o que eu tenho a ver com isso? Você estava fazendo o quê? Você atrasou pra vir pra escola? Eu tava treinando meu deboche pra lacrar hoje. Porque eu sou muito debochada, amor. Ah, então por isso você não vai entrar hoje. Como assim eu não vou entrar hoje? Você não vai participar da aula. Tá com problema de audição? Olha só, sua velha. Se eu não entrar nessa escola hoje, o bagulho vai ficar doido. Porque eu vou ligar com meus amigos do terceiro pra eles te pegarem na saída. Se você faltar com respeito comigo mais uma vez, eu vou chamar a diretora. E você acha que eu tenho medo de diretora, More? Eu chamo meus amigos do terceiro pra te pegar na saída. Que garota enjoada. Voltei. Voltei pra te arrasar, More. Voltei pra te arrasar. Voltou a praga? Pensei que tinha morrido. Agora eu vou ligar pros meus amigos do terceiro. Ah, mas não vai não. Que isso, fia. Ela tava impossível, tia. Tava mesmo, fia. A tia agradece. Tô um pouco atrasada, tia. Posso entrar? Pode sim, fia. Entra aí. Deixa eu entrar aí, Mona. Não. Tá doido? Já viu o horário? Ele tá comigo, tia. Pode deixar. Ah, então pode entrar. Se é amigo dela, é amigo meu também. Eu acho que eu vou comprar leite hoje. Oh, mentira! Gente, você tá muito grandona. Gente, eu lembro de você, piquititinha. Na escola, correndo. E aí, se formou em quê? Faculdade de Odontologia? Oh, meu Deus! Cadê aquela sua amiguinha que andava com você? A Duda? É, ela mesma. Gente, ai, que linda. Virou advogada. Ai, vocês se falam ainda que vocês eram muito grudadas, né? Passa. Ela tá grávida. Grávida do André? Ai, eu sabia. Eles sempre tiveram uma paixãozinha platônica, né? É a platônica que fala. Gente, que... Ai, é tão bom te rever, gente. Ai, manda um beijo pra sua mãe. Eu amo ela. Quando ela lê, ela na escola te vê. Entrega a luz pra você e me dá. Vai, eu amo. Me... Ai, que pena. Meus pêsames. Ah, mas é assim. Aparece lá na escola qualquer dia desse. Eu ainda trabalho lá. Uhum. Ainda trabalho lá. Todo mundo trabalha lá ainda. Todo mundo trabalha. A diretora foi mandada embora. Foi mandada embora porque parece que ela tava desviando o dinheiro da merenda. Por isso que a merenda era ruim. Por isso que a merenda era ruim. Uhum. Mas aparece lá qualquer dia desse. Aparece. Vou estar sempre de braço aberto pra te receber, meu amor. Manda um beijo pra Duda. Tchau. 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 Tchau.